O Brasil é o único país entre os grandes produtores agrícolas que tem possibilidade de aumentar a produção notadamente de soja e milho. E a pecuária ainda vai ceder muita área para a expansão da soja no Brasil. A constatação é da Ana Luísa Lodi, ela que é analista de mercado de grãos da Stonex. Ela disse isso aos maiores fazendeiros do país durante a Top Farmers, que foi realizado semana passada em Campinas, no interior paulista. Walter Puga Jr. estava por lá e conversou com ela. E no encontro em Campinas, que reuniu a elite dos produtores rurais do país, a presença de Ana Luísa Lodi da Stonex, especialista em mercado de grãos. Ana Luísa, foi um resumo dos últimos 20 anos. Poucos países têm condição de expandir a produção, pelo menos em soja? Hoje em dia sim, o Brasil, dos países que exploram a agricultura de maneira comercial, é praticamente o único que pode ganhar produtividade e área. Outros países que são grandes produtores, como Estados Unidos, China, já não tem área, então quando aumenta a soja, diminui outras culturas. E tem alguns países que têm uma área marginal, como Paraguai, Ucrânia, mas não como o Brasil, que realmente ainda tem um potencial muito grande para a agricultura. Há um favorecimento para o aumento da produção brasileira. Isso se deve à área que ainda não usamos? A pecuária vai entregar mais área para a soja? A pecuária brasileira é muito extensiva e, além disso, ela tem um número baixo de animais por área. Então, só de você concentrar um pouco mais o número de animais por hectare, em pastagens mais tratadas, menos degradadas, isso daí já contribuiria para liberar uma grande área para a agricultura. O Brasil tem um potencial muito grande e, sim, a gente deve ver cada vez mais uma pecuária mais intensiva aqui no Brasil, continuando a liberar a área para a agricultura. Então, nós temos uma perspectiva aí de uma boa safra, mas temos o clima e você abordou as dúvidas em relação ao Laninha. Olhando para o Laninha, a produtividade no Brasil pode reduzir muito? O que se espera diante desse fenômeno climático? É, sempre quando a gente tem Laninha, a gente tem a preocupação com seca no sul do Brasil, que é uma das principais regiões produtoras. Mas essa correlação não é direta. A gente tem anos de Laninha com produção muito boa e anos neutros, sem fenômeno climático e tem quebra de safra. Esse ano a preocupação é com o Rio Grande do Sul, principalmente, porque aí em novembro o estado já teve chuvas irregulares, clima mais seco. Para a soja ainda não é um período de definição. A gente vai ter que olhar para o clima aí no Rio Grande do Sul, mais para frente, final de dezembro, janeiro, até fevereiro. Mas para o milho, a gente já está tendo perdas de safra no Rio Grande do Sul, que é o maior produtor do verão, no caso do milho. A gente já estimou aí no relatório que foi divulgado ontem, pela Estonex, no dia 1º de dezembro, uma queda aí de 15% na produtividade do milho. Milho podemos ter um recuo, notadamente no sul, mas produção de soja, Brasil continuará aumentando. Qual é a sua estimativa? Olha, atualmente a gente estima para essa safra que está finalizando o plantio agora, 145,1 milhões de toneladas, é um recorde absoluto. E a gente tem potencial aí de alcançar esse recorde desse ano e de continuar crescendo nos anos seguintes, não só por causa da área que o Brasil tem aí para expandir, mas porque tem espaço para ganhar produtividade também, com novas tecnologias, novas sementes, que sempre vão entrando no mercado. Uma última pergunta, se vamos produzir muita soja e temos aí a comprovação também de utilização de muito fertilizante, insumo, recorde o consumo de fertilizante, para diferentes grãos, muita oferta pode fazer o preço ceder? Claro, quando a gente tem muita oferta, pode pesar sobre os preços, sim, mas a gente tem que olhar para a oferta mundial de soja também, porque a oferta é muito concentrada no Brasil, Estados Unidos e Argentina. Os Estados Unidos vão terminar aí a safra 21 de 2 com uma safra cheia. O Brasil tem potencial para ser recorde. A grande dúvida é a Argentina, que esse ano deve reduzir a área e que é uma das áreas do planeta que pode sofrer mais com uma linha no caso de seca. Então, já existem até divergências nas estimativas. Tem estimativas de 50 milhões de toneladas e estimativa de 44 milhões de toneladas. Então, a Argentina pode mudar um pouco essa dinâmica, mas sim, o Brasil pode contribuir para uma maior oferta de soja no mundo. Bom, você acaba de ouvir Ana Luísa Lodi, analisa da Stonex, perspectiva, pelo menos, de produção para o Brasil, de se aproximar aí de 145 milhões de toneladas. Agradeço a entrevista da Ana Luísa, Walter Puga Jr. de Campinas, para o SBA.